Rapaziada, vídeo novo da Pathy, bora assistir Táspio ou André? Quem me mandou flores? Quem vocês acham que é? Comentários, comentários, vai, bora assistir. Bom dia, tudo bem? Olha que dia lindo que tá aqui, gente, tá muito lindo esse dia. Hoje tô aqui meio pensativa, mas enfim, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida hoje, né, gente? Mas eu vou confessar pra vocês que eu tô... A Pathy é linda, né? Tipo olhando assim, é, o rosto dela, ela é muito bonita, cara. Tô me animando mais, tô me arrumando mais, hoje eu já acordei, já passei uma maquiagem no rosto, que já é uma grande conquista pra mim, né? É... Cara, eu percebi, ela tá... Pô, autoestima, hein? Enfim, eu acho que nessa situação, cada dia a gente passa por uma coisa, melhora, vai conhecendo pessoas, conversando com pessoas, ouvindo experiências também, e é isso. Eu vou me arrumar agora, vou tomar um banho, e... não sei se eu... Hoje eu vou passear, a minha tia tá aqui, lembra da minha tia Sil? A minha tia Sil tá aqui, talvez eu vá com ela e a minha mãe no shopping hoje, não sei. Vou ver o que eu vou fazer e vou avisando vocês, mas eu vou mostrar todo o meu dia pra vocês hoje, tá bom? Pronto, gente, já tô arrumada, vou começar o meu dia, vou ir aí, ali falar com a minha mãe, olha o que o Joaquim acabou de fazer aqui. A Joaquim cagou na roupa dela. A hora que eu vi, que droga, mas enfim. Ô, gente, caraca, né? Ô, foi pra mim, é a minha? Ô, foi pra mim, é a minha? Fala, ai, fala do Taspinho, vai! Fala do Taspinho. Ele parece que ficou muito vermelho e meio tímido. Será que eu também fiquei igual uma idiota? Mas também, certo, ele deve estar pensando, né, meu Deus? Pera aí! Você tá querendo dizer que eu sou idiota? Eu tenho cara de idiota? Eu vou ver ele grita, né, igual uma idiota aqui. Certo, ele pensou, nossa, uma grossa. Sim, 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 sim. Ô, na moral, Chate, para com essa porra, eu tenho cara de idiota? Achei que era o Gabriel que tava batendo na porta daquele jeito, velho. Mas que vergonha, mamãe, agora eu quero dizer que eu não achei que você é uma idiota. Mas enfim. Eu também, por que que eu tô preocupada? Nada a ver. Nada a ver eu tô preocupada, né? Ó, eu vou ser honesto. Eu não te acho nem um pouco idiota. Inclusive, eu te acho uma tremenda gata. Gente boa. Quê? É, mamãe. Só que, né, tipo, ele todo gato... Ai, meu Deus do céu! Chama o papai de gato, ó. Ó, 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 ó. Ó, coisa boa! Gente boa. Meu Deus, quem tá tocando esse interfone feito um doido lá embaixo? Já vai, já vai! Ó! Não tem legenda aqui pra você ficar olhando pra baixo, não, tá? Criancinha melequei, tira a mão do pau! Meu Deus do céu, velho! Parece que nunca vi um interfone em casa. Gente, não tem alguém que deve tá desesperado lá fora. Porque o jeito que tá tocando... Já vou! Se você tá com uma perna por cima da outra agora, deixa o like no vídeo. Eita! Flores! Flores! Hum, que de flor! Ué! Do nada! Do nada, mas, tipo assim, só tem eu em casa hoje. Ué! Caralho! Mano, como é que a pessoa saiu tão rápido daqui, velho? Chocada! Chocada! Não, mas, se bem que foi... Ó, moleque! Será que... Será que foi o André? Gente, será que foi o André que mandou? Será? Não, calma, calma, Patrícia, calma. Calma, respira, não vai ficar pensando coisa, não vai ficar criando coisa na sua cabeça. Mano, mas, se não tem gente, não tem empregador, não tem motoboy, como que eu vou descobrir quem me mandou isso aqui? Véi... Véi... E agora, o que que eu vou fazer? Não tem... Caraca! Flores! Eu chamei todas as meninas, chamei minha mãe... Boquêzão, hein, né? Pra gente decidir, tipo, quem... Eu trai um consenso, quem foi que me deu esse buquê? E que buquê? Eu não sei que elas vão me ajudar, porque eu tô achando que ia do André, mas eu tô com medo de não ser... E tipo, me... Sei lá, tipo, me equivocar, fazer merda e não ser ele... Cara, mas o André não tinha terminado com ela, rapaziada? Tipo... Não, já tava com outra... Qual foi a da de menas? Mas enfim, gente, eu tô indo pra minha casa agora, vou falar com as meninas, vou contar pra elas e vamos ver o que que elas vão dizer pra mim. Porque, tipo, eu não faço ideia de quem foi. Mas tomara que... Tomara que seja, ou não, ou sei lá, que eu não faço ideia de quem passou a ser. Qual foi a da de menas? Boa! Eu, hein? Então, eu reuni vocês aqui... Elisa e Manu, tá? Tem um motivo de eu ter chamado de emergência. Era pra... Eu sei, mas é porque eu tô nervosa, tá? Eu sei que eu vou fazer um buraco no chão, Elisa, mas é porque eu preciso pensar, porque eu não tô conseguindo pensar. Que termo é esse, eu vou fazer um buraco no chão? Eu chamei minha mãe de mim, mas minha mãe foi numa consulta e ela não podia vir. Tá, calma, eu preciso dar. É o seguinte, eu chamei vocês aqui... Sei não, hein? Eu recebi um buquê de flor. Olha o... Tira, cadê? Onde você tá? Ô, ô... Olha, emocionada. Ô, senta aqui. Senta aqui. Eu queria ver um buquê de flor, eu adoro flor. Eu sei, eu sei, mas não é pra isso que eu chamei vocês. Eu não ia chamar vocês pra ver um buquê de flor, né, Elisa? Eu chamei vocês aqui porque é o seguinte... Sim, eu recebi um buquê de flor, porém, eu não sei quem mandou. Pois é, sério. Quem? 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 Como que você sabe? Quem que tá mandando em cima dela lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte? Como assim que ele tava dando em cima em Belo Horizonte? Começa com ele e começa com Natan. Natan? Quem é Natan? Não tem Natan aqui. Manu! Quem que é Natan, velho? Eu fui BH e ele ia mandar um pra mim. Como ele sabe o endereço dela pra mandar rosa? Quem ama o Manu? Oh, Joaquim! Eu sei exatamente quem foi, Patrícia. Você sabe quem foi? Quem foi? Quem foi? Só na cara. Você vai falar que não sabe agora. Vocês são de sons. Eu não sei. Por isso que eu chamei vocês aqui. Se eu soubesse, eu não teria chamado, né? Tá, óbvio. Foi o André. Foi o André? Ah, eles estão corna. Eles não voltam para mim. Claro que bom. Ô, Manu, também, né? Não precisa, né? Mas é por quê? Por que o André ia na flor? Não faz sentido, Elisa. Cara, mas o André já não tá com o André? Eu tô perdido nessa história dessa menina aí doida. Mas o Natan também não faz sentido, Manu. Eu só preciso de uma macumba pra gravar pra vocês. Eu só preciso de uma macumba pra fazer aqui pra você. Como assim, uma ligação? Tinha que ela falar isso. Vai ligar pra quem, Elisa? Pra uma pessoa. Pra uma pessoa? Pode ser isso agora. Só um segundinho. Como assim, pra uma pessoa? Só um segundo. Manu, pra quem ela vai ligar? Eu não sei. Deixa eu ouvir a voz que eu quero ouvir. Oi, Ané! Tudo bem? Oi, Ané! Que bonito. Como é que você tá? Você vai ligar pro André e você vai ligar pro André? Você vai ligar pro André? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai te perguntar uma coisa. Você vai te perguntar uma coisa assim? Eu tô com uma casa, assim... Vem, comprar de flores. Ou vídeo em floricultura. Fica aqui. Alguma coisa assim. Espera, o que que você tá falando? Ele fora de lá? Não, eu tenho certeza, porque as flores são lindas, né? Tipo assim, vai não comprar nada, assim, né? Não vai... Para, rapaz! Dá lá! Deixa eu apertar essa porra! Oi, Elisa! É sem mais o que fazer, tá bom? Eu tô ocupada aqui agora, tá bom? Ah, tá bom... Tá bom, Thiago, desculpa! Eu avisei! Vai, vai! Cara, não, eu vou ligar pra uma pessoa! Você liga pro André? Hã? Você liga pro André? Você liga pro André? Você é uma praia! Mano, Elisa! Eu vou ligar pra uma pessoa! Eu não sabia que a menina ia ligar direto... Se você quer saber alguma coisa, você vai ligar na fonte, né, Patrícia? Péssima amiga! Não pode ligar! Ok, tá! Mas então, pelo menos, agora uma pessoa foi descartada, porque no começo eu também comecei... Por que você acha que foi descartado? Você acha que ele deve alguma coisa pra esse tal de André? Tá, tá... Que Natan? Não vai ligar pra Natan nenhum! Então eu não sei quem que é! Cara, eu não acredito! E agora? Será que... Você só... Mas esse foi o meu pai que mandou? Não! Não vem nenhum cartão? Não, Manu! Tá, mas, assim... Já tá dando muito tempo aí, depois vamos... Quer dizer... Hã? Pode ver o que? Pegar assim... Tirar uma foto, né? Coisa boa! Com o quinto... Elisa, é um buquê! Tem flores! Rocha! Eu sei o que! Você já fez isso! Você já fez isso! Você já fez isso! Eu vou fazer o seguinte... Eu vou voltar lá na casa da minha mãe, esperar a minha mãe chegar... E quando a minha mãe chegar, eu converso com ela, porque minha mãe vai ser mais... Né? Mais o quê? Querente, né? Não, a gente tem que ajudar, ué! Eu liguei com uma pessoa... Ligando... Mas é... Só faltou você ligar e perguntar pra ele! Foi você que mandou flor? Eu nunca fui te comprar flor, véi! Essa que é a brisa! Meu Deus do céu! Eu vou voltar lá na casa da minha mãe, mas obrigada, tá gente? Obrigada pela ajuda, tá? A caminho da casa da Lúcia! Meu Deus do céu! Fui lá! Falei com as meninas! E, véi... Cara, ninguém descobriu quem me mandou um buquê de flor! Elas falaram, tipo, 30 nomes... Pô, sei lá! Não tem alguma coisa no buquê? Um escrito? Alguma parada? Não ia ser ele! Mano, quem me deu isso aqui, véi? Mano, quem que me deu isso aqui? Cara... Aaaaaaah! Tonta! Não, pera... Agora sim! Não, mano... Não, não, não... A idiota aqui não viu que tinha um cartão! É sério mesmo? É sério, né? A idiota não viu que tem um cartão! Não, ela foi na casa, fez tudo isso e não viu que tinha um cartão! Aí é sacanagem também! Que? O que que tá escrito? Que isso possa arrancar um sorriso teu! Beijo! Que isso possa arrancar um sorriso seu! Não foi o André! Que isso possa arrancar um sorriso teu! Beijo! Que isso possa arrancar um sorriso seu! Não foi o André! Não! Oxi! Não deu tempo de ouvir o que ela ia falar! E... Sei não, hein? Deixa o like e se inscreve, tropa! É nóis!